Olá, bom dia para você que acompanha o portal Lagos Notícias. Eu estou ao vivo aqui na barreira, na entrada de Arraial do Cabo, na subida da prainha, porque ontem surgiram muitas dúvidas sobre os procedimentos que ainda estão sendo adotados aqui no município de Arraial do Cabo, quanto à pandemia, quanto aos decretos aqui do município. Vou esperar só algumas pessoas entrarem aqui na live, porque como a gente pode ver aqui atrás, a barreira continua funcionando, tá? E aí a gente recebeu muitas reclamações, muitas dúvidas, pessoas falando que prédios tinham carros com placas de outras cidades, então a gente vem para esclarecer algumas dúvidas aqui para você que acompanha o portal Lagos Notícias. Vamos começar pelo seguinte, as barreiras sanitárias continuam funcionando, tá? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, esse ponto aqui, em frente à sede da Segurança Pública na subida da prainha, na RJ 140, tá? Com posto. Tem outro posto na RJ 102, na entrada de Monte Alto, e também tem outro ponto lá em Pernambuca, na entrada do distrito, na divisa entre Arraial do Cabo e Araruama, lá em Praia Seca. Então esses são os pontos das barreiras. É o seguinte, ontem, no final da tarde, a Prefeitura de Arraial do Cabo divulgou os novos números da Covid-19 aqui no município. Foram confirmados 61 casos aqui na cidade. Então, oito casos a mais do que o último boletim que havia sido divulgado pela Prefeitura de Arraial do Cabo. Então, nove pessoas já morreram em decorrência da doença aqui em Arraial do Cabo, em decorrência da Covid-19, e três pessoas estão com suspeitas, suspeita de coronavírus. No Hospital Geral de Arraial do Cabo, existem cinco pacientes internados. Dois deles na ala para pacientes graves e três estão em observação na enfermaria. E por que eu vim aqui na barreira? Pelo seguinte, algumas pessoas estavam confundindo os decretos de Arraial do Cabo e Cabo Frio. Eu tenho uma outra página também que é de turismo, além da página Lagos Notícias, e eu recebi muitos questionamentos sobre isso. Então, é o seguinte, gente, o decreto de Cabo Frio não tem nada a ver com o decreto de Arraial do Cabo. Na semana passada, o prefeito do município, aqui, Renatinho Viana, participou de uma reunião virtual com representantes do Ministério Público. E foi conversado o seguinte, que a Prefeitura de Arraial, para fazer algum tipo de reabertura, seja no comércio ou seja no turismo, a Prefeitura tem que apresentar um planejamento de acordo com todos os dados do município. Dados de contaminados, de pessoas que já foram curadas e outras informações. Para aí, então, o Ministério Público analisar essas informações e ser montado todo um esquema para que as atividades possam voltar gradualmente aqui no município. E o Ministério Público foi claro, dizendo que, recomendando, na verdade, que o Ministério Público recomenda que se alguma abertura fosse feita aqui em Arraial do Cabo, alguma flexibilização fosse feita e os números da Covid aumentassem, tudo iria cair na conta do prefeito, o prefeito iria responder judicialmente por isso. Então, esse processo já está acontecendo, mas nenhum novo decreto está valendo aqui em Arraial do Cabo. A barreira continua funcionando, apesar de a gente ver as pessoas nas praias, apesar de a gente ver as pessoas nas praias, os decretos continuam valendo, a Guarda Ambiental continua fazendo as vistorias, pedindo aos moradores para que não frequentem a praia, para que evitem aglomerações. Agora, uma outra coisa que chegou para a gente também. Há em alguns prédios aqui de Arraial do Cabo, a gente tem observado placas de carros de outros municípios. Olha só, eu conversei com o secretário de Segurança Pública e ele me explicou o seguinte. Se a pessoa mora no Rio de Janeiro, por exemplo, e ela tem uma residência aqui em Arraial do Cabo, o que acontece? Ela tem o comprovante de residência, ela tem a documentação da casa dela, então ela não pode ser impedida de entrar no município. A Secretaria de Segurança Pública não tem o poder de impedir o direito de ir e vir das pessoas. Tá ok, gente? Então, é o seguinte, vai que tem um carro lá no prédio onde você mora, que você sabe que a pessoa já tinha residência ali e tudo mais. A gente recebeu denúncias também desde o início da pandemia, de pessoas que estariam alugando casas e entregando comprovante de residência para outras pessoas e até buscando pessoas em Cabo Frio para entrar na cidade. Isso, a Secretaria de Segurança Pública já está sabendo. Todas as denúncias são averiguadas pelos agentes, tanto da postura, da guarda municipal, da equipe especial da guarda também. Então, o município está fazendo a parte dele, entendeu? Então, falta um pouquinho de conscientização por parte das pessoas mesmo. Nós recebemos a informação que cerca de 40 veículos durante o fim de semana tiveram que voltar aqui da barreira para os seus municípios de origem ou voltar para Cabo Frio ou para outros municípios que já estão abertos para o turismo. Tá ok, gente? Então, 40 veículos foram barrados aqui de pessoas achando que a Raio do Cabo já estava, a cidade já estava aberta para o turismo. Normalmente, como sempre, a gente está acostumado, mas não está. Todos os decretos continuam valendo, ok? A qualquer momento, a gente volta com outras informações, as notícias da região dos lagos. Aqui de Raio do Cabo, você acompanha também o nosso portal lagosnoticias.com. Um bom dia a todos!